Os carros chamam a atenção de quem passa pelos corredores do shopping. Muitos param para observar cada detalhe. Claro, registrar algumas fotos no celular. Todos os veículos fazem parte do clube do carro antigo do Piauí, filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos, fabricados nos anos 40 aos anos 80. Quando eu me deparei, a minha esposa já foi lá tirando foto, e achei bem interessante porque me chamam a atenção modelos como esse, a gente observando que a gente não vê todo dia. É a oportunidade de ver de pertinho os carros que só vimos em novelas ou filmes de época, como esse Fiat de 1933, com pintura externa e interna da cor vermelho. Uma nostalgia bem boa. Foi a primeira vez que eu ouvi e fiquei muito impressionado. Os modelos são variados, de uso rural, de passeio, com espaço para apenas duas pessoas ou outros de cinco pessoas. O nome desse carro é Carmanjia. Ele é o modelo do ano de 1968, esportivo. Por isso, ele tem apenas duas portas. Chama mais a atenção entre todos os carros expostos, é porque ele tem uma belíssima cor e chamativa amarelo. Por mais que ele tenha 50 anos de fabricação, mas é um carro de excelente refeição, né? No caso, design. Ainda hoje, ele se destaca entre os outros.